Pessoal, hoje eu estou aqui com o Miguel e a gente se conheceu num evento uns 15 dias atrás lá na Royal Enfield de Campinas, com o Chico Sepulveda e com o Rick do Papo da Mota e a gente acabou almoçando junto lá e ele estava lá com a sua Dominar 400 e eu não pude perder a oportunidade de gravar aqui e fazer essa opinião de dono com o Miguel Miguel, seu presente, fica aí sua oportunidade de cumprimentar o pessoal Eu sou o Miguel, eu moro em Piracicaba, aqui pertinho, a gente está em Campinas tenho 26 anos, agora comecei a ingressar nesse mundo da moto, que eu não era, essa aqui é a minha primeira moto inclusive eu já quis começar com uma moto que pudesse me atender em tudo porque eu estava com uma dificuldade muito grande, principalmente porque eu ando com garupa então foi algo que eu comecei a tentar achar moto, foi difícil uma moto que me atendesse tanto a parte de cavalaria para eu poder pegar um trecho de estradas, foi difícil achar mas aí quando eu comecei a ver que ia vim a abajagem para o Brasil, comecei a precisar eu conheci bastante da Dominar e achei que ela atendesse perfeitamente a esse requisito que eu tinha então é isso cara, eu acho que achei a moto que para mim atendesse de uma forma legal, num custo-benefício bacana, que eu acho que é o principal dela Legal pessoal, está com bastante mosquito aqui, então vocês vão ver a gente abanando aí e engraçado que normalmente não tem mosquito aqui hoje e está impressionante o Miguel, você tem 26 anos né? Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,75m 1,75m, imagino que apoia bem aqui os dois pés Apoia, apoia tranquilo, eu acredito que uma pessoa de 1,70m para cima já vai apoiar tranquilo Tá, é uma moto mais para o baixo do que para o alto né? Sim, sim, e até menores, acho que é uma moto que atende bem assim Tá, e você tem quanto, você pesa quanto? Hoje eu estou com quase 120 Quase 120 Tá, aqui a gente tem um motor bem vigoroso pela cilindrada, nós já vamos conversar sobre isso mas imagino que ele consegue empurrar você e com a garupa tranquilamente né? Na rodovia, na cidade Tranquilo, eu e com a minha namorada a gente consegue andar ali a 110, 120 tranquilo só colocando a mão, não precisa forçar, nada ele fica até num RPM relativamente bom, no modo bem econômico inclusive Apresenta pra gente aqui a moto então, o ano, quantos quilômetros rodados Cara, é uma Dominar 400 da Bajaje, uma moto que recém chegou aqui no país né? Começou, praticamente eles falam que começaram a vender em dezembro, mas não entregaram praticamente pra ninguém em dezembro, quem pegou começou a pegar em janeiro, que foi quando eu peguei que faz exatamente 4 meses hoje, que é dia 28 Tá com 2 mil rodados, vai virar agora 2 mil e praticamente foi um misto entre cidade e estrada esses 2 mil né? Tem 40 cavalos, 3 quilos em alguma coisinha de torque e uma relação legal, 6 marchas né? Suspensão invertida, embreagem de assistido e deslizante, Eurokeep, é bem completinho Ó, a Eurokeep, não tinha esquecido desse detalhe É bem completinho Então, a Bajaje vem fazendo bastante sucesso aqui no Brasil principalmente a Dominar 400, já vendeu bastante e vamos ver aqui a opinião, se ele tem gostado ou não dessa moto Cara, conta pra gente, o que você mais gosta dela? Cara, o que eu mais gosto, principalmente a parte da potência né? Você hoje encontrar uma moto num preço que ela custa com 40 cavalos, não tem nenhuma Então, esse custo benefício que ela me trouxe por esse preço não é barato, porque moto nenhuma no Brasil é barato mas o custo benefício que ela traz hoje pra mim é o melhor que tem no mercado e isso pra mim é o ponto positivo disparado dela não tem como falar que o custo benefício dela não é o melhor ponto positivo Principalmente isso, a relação dela, tudo o peso, o peso potência é maravilhosa né? Então, o custo benefício e principalmente a performance de motor é o que você mais gosta? É o que eu mais gosto, aliado a economia né? Que ela tem uma boa economia pro motor que ela tem Beleza, e o que você menos gosta? Cara, isso aí eu acho que até o pessoal vai falar que é frescura minha que eu tava até comentando aqui com eles antes A questão da marcação, o marcador de combustível dela Certo Ele começa, ela tem 13 litros, mas ele começa a apitar com 8 Nossa É, quando dá 8 ele já começa como se estivesse na reserva Então isso... Com a moto em pé Com a moto em pé Rodando, 8 litros começa a apitar, 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 apitar E ele é um... ele é bem incisivo assim Ele aparece... Fica incomodando Aparece no painel bem grande essa mensagem Então praticamente você rodou pouco e você já tá com uma mensagem Antes de descobrir que realmente o pessoal rodar, eu rodar E descobrir que começa a mostrar com 8 litros Tomamos vários sustos né? Aham Porque você tá rodando e caramba, já entrou na reserva e você fala Caramba, mas tá gastando muita gasolina né? E não tá tanto assim e às vezes já sumiu tudo que tem pra mostrar no painel dela De gasolina, já baixou os 3 ponteiros que é quando começa a mostrar E ainda não chegou a 10 litros gastados de gasolina né? Certo Então acho que o pessoal vai falar que é frescura Não é frescura, isso me incomoda, isso me incomodaria também É algo que já fez eu passar susto e uma galera vai passar ainda até entender isso Interessante essa percepção, na minha moto por exemplo Ela tem um tanque de 20 e poucos litros E a reserva dela é de quase 5 Então quando entra na reserva ela tem uma autonomia de quase 100 km ainda Isso me incomoda, mas na sua ganhou, piorou Aqui são 13 litros né? Ela tem 3 litros dessa reserva e tem mais 600 que são inutilizáveis Isso é pelo menos o que tá no manual né? Certo Só que bem antes de entrar nesses 3 litros aí ela já tá Já tá te enchendo o saco faz tempo E você acha que putz vai ficar sem gasolina as coisas e quando você vê ainda tem muito Eu nunca passei, eu passei de desligar tudo que tem pra mostrar ali no painel Que é o que tá até no manual quando praticamente tá acabando Eu fui encher e não tinha dado nem 10 litros Entendi Tinha bastante gasolina ainda daria pra mim ter ido pra onde eu tava indo tranquilamente sem passar sufoco né? Entendi Porque na verdade a experiência da moto acaba ali quando você começa a pensar na gasolina e vai acabar você até esquece É, você fica preocupado né? É Realmente é um ponto negativo mesmo, eu também me incomodaria com isso cara Acho que foi o principal assim, nada supera isso Esse tipo de coisa é só o dono mesmo pra perceber né? Porque se eu tivesse ido testar a moto eu não ia saber disso nunca Ah é, é algo que ele tem pra dizer Então por isso que é importante ouvir aqui a experiência do dia a dia mesmo da pessoa É, isso foi disparado Interessante sua percepção cara, eu também acharia ruim disso É Bonito o som da ponteira, encorpado, grave É pô Conseguiram fazer um somzinho legal mesmo Não queima a perna aqui não? Não Não? E pra ela, te incomoda o calor? Não, eu passei a ponteira, eu passei a ponteira, eu passei a ponteira, eu passei a ponteira Que ela tem a proteção aqui, é fácil de encostar a perna na hora de manobrar De boa, não incomodou não Beleza Lembra que ponteira nail Ai, eu passi a ponteira Não, eu posso ver Tchau, tchau. Uma das grandes preocupações de nós brasileiros aqui, por ser uma moto nova no Brasil, a gente sabe que a baixagem já é bem grande no mundo afora, principalmente na Índia, e é a questão de problemas, e se deu pau, e peça, e etc, queria que você contasse um pouco da sua experiência, se você teve algum problema, já vi relatos na internet de trincar o bagageiro aqui, se você passou por isso, se você já ouviu falar disso, contar um pouco desse medo, se você teve, se você não teve, como é que é isso para você? Cara, eu sou um cara assim, que sempre fui adepto a, não coisas diferentes, porque aqui não é uma moto diferente, porque ela já tem bastante tempo de mercado, né, aqui no Brasil que ela chegou agora, mas eu normalmente não vou no padrão, assim, eu gosto de sair do padrão, e quando eu comecei a ver da Bajaj, é uma marca muito grande fora do país, né, ela está chegando aqui, mas ela é muito respaldada fora, então quando veio praticamente eu já falei, cara, é isso, eu quero essa moto, eu fui no dia 15 de janeiro, 15 de dezembro, quando abriu as lojas, já fui atrás, já encomendei a minha, né, acabou que, era até a verde, mas quando atrasou um pouco para chegar, acabou que eu consegui pegar a preta. Certo. E em relação a isso, é uma moto que, cara, eu tirei ela da concessionária vazando óleo, isso foi um ponto. Vazando por onde, cara? É, a parte de baixo aqui dela. No cárter, será? Isso, ela tem um anel de vedação ali. No bujão, você fala? Isso, isso, e esse anel já aconteceu com algumas que vem ressecado. Agora eles corrigiram isso, eles já vão, já verificam isso antes de entregar, né, mas quando eu peguei inicialmente assim, eles ainda não estavam focando tanto nisso, né, então eu peguei ela, foi um susto iniciar, poxa, está vazando óleo, mas não foi nada sério, assim, levei na concessionária, arrumaram, não teve... Tudo em garantia, não teve estresse. Há relatos, assim, de motos, há uma moto que deu problema, eles também corrigiram tudo, assim, não teve muito problema. Em relação a abajagem, assim, não tem muito o que reclamar na questão pós-venda, assim. Certo. Eu acho que a única coisa que eles erram um pouco, assim, é na questão de passar um pouco de informações, assim, às vezes tem algumas coisas que são meio confusas, mas que é marca nova, né, ela vai se acertar aos poucos, né. Então, basicamente, o único problema que você teve foi aqui o vazamento do bujão, e aí eles trocaram a vedação e resolveu. Resolveu, não tive mais problema. Tá, beleza. Como você bem já citou, eu acho que a cereja do bolo dessa moto é, de fato, o motor. Com certeza. É um motor que já vem da Duke, né, 390, se eu não me engano, acho que é isso, né, Duke 390. A parte de baixo dele é exatamente igual, a de cima muda um pouco. E é um mono cilíndrico mal intencionado, ele é super quadrado, ou seja, ele tem o diâmetro do pistão maior do que o curso, então é um pistãozão girando um pouquinho, né, com pouco curso. Isso faz dela um motor especializado em potência e não em torque, o que faz dela ter esses incríveis 40 cavalos com essa cilindrada, né, com esse tamanho. E ele também tem aquelas 3 velas, o que vai ser um ponto negativo na hora de trocar, porque vai ser 3, né, mas essas 3 velas também aumentam a performance. Então, sem dúvidas, a gente tem um motor aqui bem interessante. E eu queria que você contasse pra gente, porque pelo que eu percebi, você estudou bastante antes de comprar essa moto, já sabia mais ou menos sobre ela. Vários filhos de indiano. Isso. E eu queria saber se supriu suas expectativas. Cara, esse motor realmente, ele é o que ele tem de moral por aí? Cara, ele é, ele é assim. São 40 cavalos, né, e eu acho, a percepção inicial da moto é que ela consegue atender facilmente, que é o meu caso, né, uma pessoa com garupa, eu não sou uma pessoa leve, né, não sou, então eu acabo até passando um pouco do limite que seria da moto. Limite de carga, você fala. Limite de carga, e ele vai bem. Eu ando a 110, 120 e sobra motor. Eu tenho um motor, se eu precisar, sobra bastante. Então ela consegue atender praticamente pra tudo. Se é uma boa moto pra cidade, esse motor é elástico, então você engata a sexta marcha ali e vai embora. Tá. Não tem muito. Na subida, por exemplo, a 120, ela sobe de sexta, por exemplo, na rodovia? Sobe. Precisa ficar reduzindo? Não precisa. Precisa dar um pouco mais de mão e acabou. Tá. Ela consegue elevar, praticamente você entrou na estrada, é sexta marcha. E já era. A sensação é ótima, né, você não precisa ficar trocando marcha ali e nem reduzindo nada. Essa sexta marcha dela é maravilhosa. A sensação é a próxima. E na cidade, o motor super quadrado tende a ser pior na cidade, né? Tem que trabalhar muito as marchas, pouca força embaixo do giro, é mais ou menos assim? É, ela é. A gente até estava conversando que a sua é em segunda, né? Essa aqui é a terceira. Para sair da lombada, viu pessoal? Sair da lombada, qualquer coisa que você precisar reduzir tem que ser terceira ali, que senão ela vai morrer. Se você tentar passar em quarta, raramente você consegue. Então é uma terceirinha, ela tem que trocar bastante de marcha mesmo. É a parte ruim na cidade. Mas é algo que você acaba acostumando, vira até normal. Uma semana você já pega. Mas inicialmente, para quando você vai pegar a moto, é algo que, puxa, toda hora tem que trocar. De repente se vem em uma moto aí que não precisa disso, você estranha. Mas que para mim não desabona, depois que você pegou o costume, algo que vai embora. E eu particularmente até gostoso, né? Ficar ali trocando. Sim. É, a minha também é super quadrado, é um ponto de chatice na cidade, tem que toda hora trocar de marcha. Mas na rodovia é um canhão. É, exatamente. É a mesma coisa aqui. Exatamente. Então você tem fôlego, você perde em um ponto e ganha no outro. Mas isso com todos os projetos, né cara? Você vai para uma Himalaya, ela é boa de torque, mas ela é fraca na rodovia. Exatamente. Então você tem que escolher mais ou menos o que você prioriza mais. No caso mesmo da Himalaya, foi uma moto que eu sempre pesquisei e eu não peguei exatamente por causa disso. Ela não ia me atender na estrada. Entendi. Ela já ia acabar sofrendo uma coisa que com essa daqui me atende perfeitamente. Ainda mais você que anda com garupa, vai ter uma carga maior. Exatamente. Ia faltar motor, principalmente em ultrapassagem, subida. Com certeza. E no caso aqui vai bem. Aqui sobra, aqui sobra. De fato esse motor é a cereja, é o que tem mais legal aqui nessa motocicleta, é o projeto desse motor. E conta para a gente, cara, aqui é um monocilíndrico, né? Então não dá para esperar um motor liso igual um de quatro cilindros em linha. Com certeza. Então eu queria que você contasse a sua percepção de vibração, contar um pouco de calor também, se esquenta demais quando liga a ventoinha. Como é que é isso para você? Cara, ela vibra, vibra relativamente bem, mas nada que incomode assim. Certo. É algo que inicialmente eu até achei que ela vibrava mais do que ela realmente vibra, mas aí era um detalhe da moto, que tinha algumas coisinhas vibrando ali, que depois foi na revisão eles arrumaram e que realmente não deu tanta essa sensação de vibração. Mas ela vibra até pelos 40 cavalos, é difícil num monocilíndro colocar 40 cavalos e não querer que a moto vibra, né? Mas para mim é algo que não incomoda, que eu consigo levar, na estrada é tranquilo, a vibração na cidade ela vibra um pouquinho mais, principalmente nas marchas menores, né? Mas na estrada vai embora, vibra bem pouquinho, nada que incomode, mas a vibração tem seus pontos, né? Inicialmente assim, tem que reapertar de vez em quando a moto, porque a vibraçãozinha ali está ali. A mim também solta parafuso, mesmo sendo bicilíndro, que sempre faz parte. Mas, cara, eu gosto assim, a vibraçãozinha gostosa, aliado com os 40 cavalos, nem vibra. Entendi, então ela vibra sim, mas dentro da sua perspectiva não desabona, dá para usar tranquilamente. Nem um pouco, esse motor é derivado da KTM, né? Eles dizem que lá vibra muito mais. Ah é? Então, todo mundo que já andou fala, vibra muito mais, então eu acho que aqui ele está legal. Certo. Não tem nada que desabone, não. Ela vibra mais em alto giro ou em baixo giro? Baixo giro. Baixo giro é pior? Baixo giro é pior. Interessante. Alto giro, na minha percepção o alto giro fica mais liso. Ela estabiliza ali, né? Melhor, porque aí em uma viagem com longa exposição, a vibração é mais confortável. Sim, sim, sim. Do que o baixo giro, normalmente você está na cidade e tal, normalmente você vai ficar menos tempo. Sim, é, não... Interessante. Eu acho que ninguém vai falar, pô, não vou comprar essa moto por causa disso. Acho que não... Entendi, dentro da sua percepção, está bem razoável. Sim, está razoável. E questão de calor, frita suas canelas, como é que é essa questão? Você falou, cara, ele liga sim, principalmente quando você está ali parado, mas nada que... Eu acho que ele é bem acertado nesse ponto, assim. Nenhum momento me incomodou, ele esquenta um pouco aqui na região, aqui nessa região. Certo. Mas nada que incomode, não. Eu achei que perto de algumas outras motos que eu já vi aí, passa longe, assim, essa questão do calor. Entendi, então você achou bem razoável. Inclusive, você já andou com ela no calor, né? No verão, você pegou ali em janeiro. Já, peguei. Mesmo no verão, foi tranquilo. Praticamente, quase o tempo todo que eu andei com ela foi em verão e já peguei trânsito. Essa semana passada mesmo, eu estava aqui em cabina, acabei pegando e, cara, bem tranquilo. Quando você está na rodovia, vem algum bafo quente em você, nas suas pernas? Bem pouco. Bem pouco. Na cidade é pior? Nesse ponto? Na cidade é muito pouco. A minha é ao contrário, na rodovia é pior. É, na cidade que o cooler liga ali. A minha também, mas o radiador da minha é alto e o ar que passa pelo radiador, ele vem direto na região do joelho aqui, ó. E aí o maior fluxo de ar da rodovia vem mais vento quente. Ele é um radiador maior, né? Esse radiador é relativamente pequeno, então ele não chega a incomodar, não. Meio mais ou menos o dobro disso aí. Ele consegue dissipar bem aqui para baixo. É, porque o seu joelho está mais ou menos aqui, o radiador está mais baixo. O pé vai estar aqui, né? Então, acaba... A minha o radiador é mais alto, é um pouco maior, né, a moto? Sim. Tá. Então, na sua percepção, calor não é um problema, é dentro do razoável, né? É dentro do razoável, eu acho... Não te incomoda nisso. Tem motos aí que esquentam muito, muito, muito mais. Beleza. Que desabonem. Essa parte tanto de... Da questão da vibração e do calor, eu achei... Esse motor é bem acertado, cara. Porque ele é um motor relativamente que já tem uns anos aí no mercado, né? Sim. Do que no Brasil que chegou agora, né? Então, acho que essas pontas já estão acertadas nele. Me conta uma coisa. Como que tem sido o consumo de combustível dela? Dá uma percepção para a gente. Eu já cansei de falar isso aqui no canal, mas é sempre bom reforçar. Consumo é algo relativo, né? Depende da tocada, depende do terreno que você usa, calibragem, qualidade do combustível, temperatura do ar, pressão atmosférica, enfim, um monte de coisa tem influência nisso. Então, essa é a percepção dele. Com certeza. Do uso dele, tá? Não vamos ninguém se ofender porque o número dele é diferente do seu. Isso acontece, viu, cara? Tem gente que se ofende. Então, é sempre bom ressaltar. Então, dá para a gente a sua percepção disso, de um cenário pior que você já teve e do melhor cenário que você já teve. Tá. No pior cenário, que inclusive foi vindo para cá hoje, eu fiz uma média de 26 com garupa. Andando de sempre a 100, 110. 90, 100, 110. Respeitando o limite das vias. A 120, ela mantém isso. Ela não passa muito disso, não. Esses 26, o mínimo que eu vi foi 25, mas a minha foi 26 que eu fiz. E andando de boa, assim, sozinho, ela chega a fazer 29 a 30. Tá. Minha já chegou a bater 30 em algumas ocasiões. Tem alguns relatos de pessoas que até passam disso. Porém, tem um caso aí que diverte muito até do estilo da pessoa andar. Mas muitas pessoas falam que não conseguem passar de 25. Tá. Um relato até que constante, assim, nos grupos. Mesmo andando tranquilo. Então, eu acho que está variando de unidade para unidade. Algumas fazem nessa média da minha. Algumas estão fazendo um pouquinho menos. Tá. Mas o meu caso é ótimo, cara. É 26, 28. A média maior é 28 ali. Tá. Então, de 25 a 28. Isso. Tá. Passando em alguns casos. Entendi. Bom, para um motor super quadrado, com os números que ele tem de performance, eu achei razoável. Ah, eu acho ótimo. Se você pega, por exemplo, a Versys 300, que tem também 40 cavalos, é mais ou menos é até um pouco pior, eu acho. Ela limita com quantos RPM aqui? É que ela estava em amaciamento, né? Mas ela vai até 9 mil, 10 mil ali. No painel? No painel, é. Ela deve limitar no 10? Eu vou conferir e vou pôr aqui. Ela acende, ela tem um certilite ali, ela acende com 9 mil. Tá. Ela deve limitar no 10, então? Isso, acredito que sim. Tá. Eu vou confirmar esse dado e vou deixar aqui no vídeo. É, eu raramente chego ali, então. Ó, galera, se vocês repararem, ó, o corte de giro tá mais ou menos aí no 9,5, 9.500 rotações por minuto, tá mais ou menos por ali. Porque assim, isso interfere. Porque isso vai ter relação com o tanto de giro que ela vai ter numa velocidade de cruzeiro e tal. E a Versys 300, que tem números parecidos e ela é bicilíndrica, ela limita com 11,5. 11,5. Dados a performance que ele tem, acho que tá bem razoável. Eu imaginava que ele faria até menos, assim. Principalmente com garupa, mas não, cara, ela mantém bem, assim. E ela consegue manter isso, não é algo que fica oscilando, não. É um consumo até que bem constante essa parte do 27, 28. Tá, então de 25 a 28. Sim. Beleza, eu acho um consumo bem razoável, acho que tá bom pela performance que ela entrega, eu acho que tá muito bom. Cara, vamos conversar agora sobre suspensões. Aqui a gente tem um kit invertido na dianteira, né? Isso. O que já é bem raro nessa categoria de motos, então ponto positivo. E na traseira a gente tem um monoamortecimento aqui com reservatório de nitrox. Isso, exatamente. Queria que você contasse, a dianteira não tem regulagem e a traseira tem regulagem de pré-carga manual com ferramentas. Manual com ferramentas que não vem nela, então é bem chatinho de regular, assim. Não vem ferramenta? Essa ferramenta pra regular não vem. Então tem que levar na concessionária. Tem que levar na concessionária ou comprar por fora. Entendi. E até eu vou falar aí que foi um ponto, assim. Tá, então conta pra gente, dê a sua percepção de conforto, performance e essa sua percepção de regulagem, como é que é isso? Cara, eu andei mil e duzentos quilômetros com essa suspensão sem regular. Tá. Eu esperei chegar na... Inicialmente não tinha essa peça nas concessionárias, né? Que foi ali no primeiro mês, no segundo acabou tendo, mas eu falei, vou esperar a revisão. E, cara, antes de eu fazer isso, pra mim, essa moto de suspensão, a traseira, no caso que eu tô falando, era horrível. Era o meu ponto negativo, assim, disparado. E eu falo que no nível, assim, eu já andei com scooter, né, de um amigo meu, N-Max, eu andei bastante até nela e era pior que uma N-Max, assim. Caramba, cara. Pelo amor. E só que aí eu imaginava que poderia ser essa parte de regulagem, né, e depois que eu regulei a moto mudou completamente, assim. É outra moto, conforto do garupa é outro. Isso faz diferença mesmo. Faz muito, assim. A regulagem faz diferença. É, se não tivesse e ela fosse da forma que eu peguei ela, seria o ponto negativo principal, mas com essa regulagem, depois de regulada, a moto mudou, ela ficou confortável. Tá. Pra dentro da cidade ela tá confortável, não é a moto mais tranquila do mundo pra você entrar na cidade, mas ela é bem gostosa, assim, de andar. Ela corrige bem e a suspensão dianteira é maravilhosa. É invertida, corrige bem, pra estrada é maravilhosa. Essa aí eu não tenho o que falar. Tá, então pra regular tem que ser ou você compra a ferramenta ou você leva na concessionária. É, e ela não é, não é, algumas que você consegue regular com a mão, ela é mais chatinha pra regular. Se comprar, consegue regular em casa, mas tem que comprar por fora. Mas o que eu achei bizarro é essa parte, porque normalmente todas as motos que eu tive que tinham regulagem por ferramentas, tinha ferramenta no kit de ferramentas. Não vem. E aí eu regulava em casa. Sim, eu até fui tirar realmente essa dúvida e não vem. Isso é ruim, hein? Ponto negativo bem relevante. Sim, sim, eu precisei ir na concessionária regular, sim, mas depois de regulada ficou ótimo, eu não tenho o que reclamar. Mas poderia vir no kit, eu acho que ela é um kit completo, mas que faltou isso. Sim, ainda mais você que anda com garupa, é muito interessante regular, porque por exemplo, a minha, ela tem regulagem hidráulica com uma torneirinha, que é maravilhosa. Então eu estou sozinho na cidade, é uma coisa. Se sobe uma garupa, eu já bato a mão ali, dou umas voltinhas, aumenta a resistência da mola ali, para ficar, a moto fica afundando demais e fica com uma performance ruim. Então isso é muito legal. Eu achei que na forma que eles regularam aqui ficou bom para os dois, tanto sozinho quanto com garupa, mas minha percepção inicial era, eu ia chegar aqui e ia falar, esse é o ponto negativo, com certeza. Entendi. Então provavelmente ela estava bem dura. Estava, estava. Com a pré-carga bem dura. Desse nível que eu falei de uma scooter estar mais confortável do que ela, assim, na suspensão traseira, no caso, né? E a suspensão dianteira, você falou que gostou dela, eu queria que você desse uma percepção, como é que é na buraqueira, assim, ela devolve muito na mão? Não. Ou é confortável, e desse uma percepção também na rodovia, ela balança demais, ou ela é firminha, como é que é? Ela é mais firme, é mais firme, mas na cidade ela consegue corrigir bem, assim, eu moro em Piracicaba e lá tem muito buraco, a população que estiver aí ela vai saber, e ela corrigir bem, cara, dá para usar, assim, não é a moto mais tranquila do mundo, como eu falei, mas ela, o custo-benefício dela, aliado com a suspensão invertida, eu achei que ficou legal, assim, ela corrigir bem, ela não passa tanto, mas passa, falar que não passa, eu estou mentindo, assim, ela passa sim, mas eu acho que essa suspensão, ela foi bem acertada, assim, eu não sei se foi regulada para cá ou já veio da moto, mas ela foi bem acertada para o solo nosso brasileiro aqui, né? Entendi, então na sua percepção, você está satisfeito com as suspensões dela? Estou, estou sim, estou sim, depois, é o que eu falo, tem esse ponto, antes de regulagem, depois de regulagem, mas agora você está satisfeito? Satisfeitíssimo. Vamos conversar, então, sobre o conforto do banco, que já é um ponto de crítica na internet, dizem que é desconfortável, vamos saber a opinião dele, e também a posição de pilotagem, se o joelho fica dobrado demais, posição das mãos do guidão, como é que acontece para você? A parte do banco, cara, não é boa, não é boa. É duro mesmo, como dizem? É um banco duro, no meu caso, assim, Piracicaba Campinas, assim, que dão 70, 100 km, dependendo onde vai, é o limite, assim, eu já não consigo. Já chegou doendo, tu? Eu preciso já descer da moto que está doendo. No meu caso, eu já comprei a capa, né? Uma capa aqui para colocar para diminuir isso, que dizem que depois da capa é outra experiência, né? Provavelmente vai melhorar, sim. Então, eu acredito que quando for comprar a moto, já inclui uma capa ali que vale a pena. Tá. Na questão de, daqui da... Pedaleira, joelho... Cara, ela não há nenhuma pedaleira recuada, e nem muito, vamos dizer, adiantada, né? Meio que neutra, né? É, ela está no meio aqui, para mim é ótimo, eu falei aqui, eu estou com problema no joelho e eu consigo ir tranquilo, assim. Tá. Meu joelho não está dobrando 100% e ela me atende bem, assim. Acho que ela ficou numa posição gostosa, que você consegue encaixar ótimo na moto, assim. Ela fica, o joelho fica aqui, né? Certo. Certo, certinho, não pega em nada aqui e o pé fica bem, uma posição bem legal. Se fosse mais para trás, acho que seria complicado para mim. E mais para frente, eu acho que não tem nem a necessidade também, não. Beleza, então é uma distância bem boa aqui, fica pegando o pé com o garupa? Não, não pega. Não pega. É uma distância bem relevante aqui, hein, pessoal? Eu não, em nenhum momento, com a minha namorada, eu acabei pegando, ou ela reclamou disso aqui também. Tá. Aqui, você consegue mexer, né? Tem o clique, rebatível aqui, com o raspador. Esse aqui não é, ele só tem o raspador, né? Mas, cara, é perfeito, assim. Eu achei que ficou uma posição ótima. E guidão aqui, posição do guidão, alto demais, baixo demais, bom? O que você tem achado? Cara, ela é um pouquinho baixa. O guidão baixo. É, eu até então não tinha, agora já tem os risers, né? Para ela específico. E eu vou trocar, sim. Já tá com o riser aqui, não? Não, ela vem com esse daí, mas não é o riser... Eu vou subir. Ah, esse é o original, então. É o original dela. É, tem uma posição um pouquinho mais deitada, né? Entendi. E para mim, eu acho que, é o que eu falo, que se fosse mudar nessa moto, hoje em dia é o banco, que eu já vou corrigir e colocar um riser que aí vai subir e vai ficar uma posição bem gostosa de dirigir. Ela já tem uma posição legal, mas eu, dependendo da pessoa, vai se incomodar um pouquinho. Entendi. Vamos conversar agora, cara, sobre freios. Então, você falou que ela tem aerokeep, né? Aqui eu não consigo ver nenhum, deve estar tudo para o outro lado, né? E ela tem um disco aqui de milímetros bem relevantes. É um disco simples, pelo que eu tô vendo, não é disco deslizante, ali atrás deve ser simples também. E queria que você dê a sua percepção, é bom, é ruim, como é que é? O freio dianteiro é bom, é muito bom, atende bem, assim. Eu precisei esses dias também e ela atendeu. O traseiro, ele tem uns poréns, assim. Ele precisa ser trocado o óleo que vem nele. O óleo inicial que vem de fábrica não tá atendendo. Então, tem muitos relatos que aconteceu comigo de o freio simplesmente parar de funcionar. Vai bater no final do curso, assim? Não, não. Você vai frear e a moto não parar do jeito que deveria. Entendi. O freio trazendo... Como se tivesse borrachudo, assim. E depois de trocado esse... O fluido. Esse fluido acaba que melhora muito, que foi o caso que aconteceu aqui. Ela funcionava, assim. Quando eu comecei a perceber que tava começando a apresentar alguma coisa, levei, foi trocado e resolveu. Hoje ele funciona muito bem. Depois de trocado isso, aí eu conversando na concessionária, foi passado isso que eles trocaram o fluido que vem e melhorou, acabou evitando de ter esse problema, né? Entendi. Depois de trocar o fluido. O ABS funciona bem? Funciona. Como é que é a sua percepção disso? Cara, o ABS que eu precisei, no caso, funcionou perfeito, assim. Não tem o que reclamar dele, né? Quando precisou ser acionado, ele tava lá. Então hoje a sua percepção, depois da troca do fluido, a sua percepção do freio é que são bons? São bons, são bons. Tá. Eu sempre falo a questão do custo-benefício dessa moto, né? E esse é outro ponto muito relevante pra mim. Eu queria uma moto com ABS nas duas. Certo. E essa moto tem e são muito bons, assim. Como você falou, são discos bem... São bem grandes os discos. É da Bybry, né? Que é a subsidiária da Brembo e funciona perfeito, cara. Tá. Você já andou no Himalayan? Então, não. Ainda não. Ainda não. Eu ia te pedir pra você comparar o freio, porque o Himalayan é o pior freio que eu já pilotei. É o pior. De motos. Eu tô pra andar com uma aí. Tá. Mas beleza. Beleza. Então, na sua opinião, vai bem. Vai bem. Freios são bons. São bons. São bons. E o que você me conta desses faróis? Ela tem um kit de farol em LED bem bonito. O dianteiro tem uma assinatura bem diferente. A traseira é uma lanterna dupla. Queria que você contasse a sua percepção. Se ilumina bem, se ilumina. Se você já andou de noite com chuva. Como é que é essas questões pra você? Já andei de noite com chuva. Funciona bem, mas não é mil maravilhas, assim. Tá. Ele funciona, ele é prático, ele é útil. Mas poderia ser melhor. O que que falta pra você? Contraste? Força? Foco? Quando você liga o alto, não faz praticamente diferença nenhuma, assim. Ele tem ali, mas... Dá só um foquinho a mais, assim. Dá só um foquinho a mais. No normal ele é bom, assim. Mas se precisar do alto, falta um pouco. E tem regulagem, o foco do alto? Não, não tem. É só o do baixo? É só o do baixo. É igual esse B500X que eu tinha. Isso é ridículo, cara. É horrível. Ele você pode escolher se você quer andar com o modo que ele tem... Ele não chega a ser aquelas fitas LED, né? Não chega a ser o DRL no caso. Mas ele tem dois LEDs assim e um no meio. Certo. Então você consegue ou revezar entre os dois ou ligar os dois, né? Eu sempre uso do meio, que é o melhor. Mas se precisar usar o do lado, não muda muita coisa. Que seria no alto, no caso, né? Tá. Então ela tem esses faróis na lateral, seria tipo o DLR? Seria, por exemplo, tipo um DLR. Tipo uma luz diurna. É. E no meio é o farol alto e baixo. É o farol alto e baixo. Entendi. Esse não chega a ser um DRL, mas é um LED ali pra copiar, né? Entendi. E você consegue ligar os dois juntos também, se precisar. Tá. Bom, aparentemente ele tem uma opinião parecida com a minha, com relação a LEDs, né? A gente tava até comentando aqui antes. Todas as motos que eu tive, que tinham LED, tinham esse mesmo problema. O foco do farol alto era muito pouquinho acima, sem regulagem. E na chuva de noite, cara, é breu com total. Você não vê nada. Dá pra ir, mas falta, assim. Poderia ser melhor. No caso, você até falou da Himalaya, eu já viajei com o Malaya atrás de mim e o da Himalaya tava iluminando mais que o meu. Olha aí. O da Himalaya é bem interessante. E é simples de tudo, cara. Sim. É um farol redondo. Com a luz. Com a lâmpada tradicional halógena. Eu não testei o da Himalaya, mas falam muito bem no farol dela. Eu fui beneficiado pelo farol da Himalaya que tava atrás de mim. Bom, pessoal, então mais uma moto aqui que o LED é mais marketing. Sim. Pra falar, ó, é full LED, mas na prática não é lá aquelas coisas. Pelo que eu entendi aqui. Na minha visão, pode ser quem fala que gosta do farol, ele não é ruim, mas poderia ser melhor. Entendi. Aqui tem uma questão muito legal, cara, que é muito raro nas motos, que é os abotoeiros iluminados. Sim. Isso deve dar uma sensação muito legal de noite, né? De modernidade, aquele tanto de luz ali na sua frente. Eu queria que você desse a sua percepção prática. É só bonito ou de fato ajuda, não ajuda? Como é que é isso pra você? É funcional, é funcional. Eu não sei até se eu falei aqui, mas é a minha primeira moto essa daqui, que eu pego pra mim mesmo. E, cara, faz toda a diferença, assim. À noite você tem essa iluminação que ela passa pra você e você não tem como você errar, assim, né? Fica algo intuitivo, assim. Quando você tá mais à noite, você acaba pegando. Se não tivesse, você ia pegar ali normal. Você decora, né, onde estão as coisas. Você decora, mas como ele passa, além de ficar muito esteticamente, muito bonito, ele é funcional, sim. À noite você tem uma boa visão do que você tá fazendo ali, pra não errar, né? Eu acho isso muito legal, acho que as motos deveriam adotar isso. A minha moto é o dobro do preço e você não tem isso, pra vocês terem uma noção. É. Não me incomoda hoje porque eu sei de cor, eu decorei. Mas numa primeira semana pilotando a noite, eu ia ficar perdido. É, foi exatamente o melhor. Que é mais ou menos essa percepção que você contou pra gente. Foi útil, pra mim foi excelente. Se não tivesse, eu ia me perder um pouco. E depois que ele já decorou, é gostoso de ver as luzes. Eu imagino que deve ser legal, assim. Dá uma sensação legal, aquele brilho lá e as luzinhas ali. É, mas é um ponto bem legal dessa moto, um capricho bem interessante. Cara, e outra coisa que eu acho bem legal nela, que é a questão do painel duplo, né? Tem um painelzinho no tanque e um painel tradicional na frente. Vendo por foto e aquela coisa, né? Duas luzes e tal, acho muito legal. Mas na prática, eu acho que me incomodaria ter que olhar pra dois lugares. Como é que é isso pra você, cara? Ele tem esses dois painéis, o de baixo não é prático. Esteticamente... Eu fiquei perdido aqui pra manobrar a sua moto. Nossa, cadê o indicador de marcha? Esteticamente ele é bonito, ele é bonito sim. Só que você consegue passar tudo que tá nele, no de baixo, pra cima. Não ao mesmo tempo, mas você tem essa visão. Você consegue tanto ver o indicador de marcha. Os modelos antigos que não vieram pro Brasil, eles não tinham isso. Mas esse já tem, você consegue passar tudo ali pra cima. Só que eu tenho uma opinião, assim. Eu tiraria isso e investiria melhor no painel de cima. É o painel principal. Eu colocaria um TFT ali. Concordo plenamente com você. Mata isso e investe no algo que seria mais... Ele é muito bom o painel, ele é blackout. A visão é boa, o painel é bonito. Mas de repente, tira isso e coloca um TFT ali que ficaria mais legal. É, pessoal. Como eu disse, é bonito pra caramba. É bonito. É chique e assim, mas cara, você ter dois lugares pra olhar me incomodaria, eu acho. Eu acho que você acostuma também, não é o fim do mundo. É, tem pessoas que já andaram mais, que falam que não gostam. Ele realmente é um pouco perigoso. Dá pra olhar, dá. Porque você tem que tirar, né? Pra você olhar, você tem que tirar um pouco a visão. Dá pra olhar. Principalmente o indicador de marcha, que ele é um pouquinho maior. Então você não precisa tirar tanto a visão. Mas os outros detalhes, esse já tem que abaixar, que aí já é menorzinho. Mas é o que eu falo, eu acho que poderia num... Já que tem, deixa. Mas se pudesse trocar por um... Investir essa grana num melhor de cima... Num melhor ali de cima seria interessante. Concordo plenamente com a sua opinião, cara. A última Harley que eu andei era tudo em cima do tanque. Cara, dava preguiça de olhar. É, você não... Porque você tem que tirar a visão da rua. E ele não fica, por ser no tanque, ele não tem uma angulação muito boa. Então você não tem... A angulação dele não é boa, não. Isso. Então me incomodava. E tem um ponto aí do painel também. Esse painel que eu já vi muita gente falando, se entra água, né? Certo. Porque ele tá bem no tanque aqui. Ele acumula água, ele é bem... Depois eu vou pôr uns takes. Ele não, ele tem um... Eu acho que ele tem um suspirinho, né? Tem um suspiro e não entra água nenhuma nele, assim. Já peguei bastante chupa. Não embaça também. Não embaça, não embaça. Tá, legal. Então funciona bem o painel. Funciona. Você curtiu essa disposição, mas que seria melhor se tivesse um painel só. Ele é um painel até que bem completo. Tem trip 1, trip 2. Ele mostra o instantâneo, né? É o consumo total instantâneo. Tem um porém ali que algumas pessoas têm. No meu caso ainda não me afetou, mas numa viagem maior pode. Que o trip 1 e o trip 2 só vai até 999. Ele não passa. Então de repente se a pessoa quer fazer uma marcação maior, ele vai zerar. Chega 999, zera. O trip 1 só vai até 999. Você passou de mil, ele zera. É. Pra uma viagem muito longa, seria um ponto negativo. Eu já vi pessoas que foram fazer a viagem, não sabia disso. Quando chegou na viagem, ué, cadê? Tinha zerado lá, né? Isso é ruim, hein? É. Detalhe importante. Pra mim não afetou porque eu não fiz viagem tão grande assim. Mas se fosse fazer, algo tem que ficar de olho. É. Interessante. Não, várias vezes eu usei o trip acima de mil quilômetros. Exatamente, eu achei pouco assim, podia ser passar de mil, mas não passa não. Tá, beleza, ponto negativo de fato. Uma questão que eu esqueci de te perguntar, que é com relação à autonomia. Você já deu essa sua percepção de reserva ascender muito cedo e etc. Mas ela vai rodar mais ou menos quantos quilômetros aí na sua tocada com o tanque cheio? Cara, eu cheguei a fazer uns 360. Ah. 360 autônoma é boa. Tá dentro de uma média boa. Só que você tem que, é o que eu falei, ela dá aquele susto, né? Você tem que ir meio que a cegas ali. No manual vem indicado pra evitar de tentar gastar esses 3 litros que tem ali no tanque da reserva, né? Então vamos dizer que seria 10. Mas ela passa fácil de 320, 330. Boa autonomia, viu pessoal? A minha também é mais ou menos isso, tem um tanque muito maior. É que o motor é maior também, né? Bebe mais. Mas pra mim uma autonomia de pelo menos 300 quilômetros já é ótimo o suficiente pra você viajar. É, eu falo assim, ela atende, poderia ser uns 15 litros ali, acho que seria o perfeito, mas os 13 atende, você ignorando o painel ali que vai ficar enchendo o seu saco, ele atende sim. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Outra questão relacionada à viagem, ela tem uma bolha, não tem regulagem? Não tem regulagem, não tem, né? Queria que você contasse a sua percepção, relembra pra gente a sua altura, se ela te protege, não protege, dá turbulência no capacete, como é que é? Eu tenho 1,75, ela ajuda, mas não protege 100%, talvez se pudesse trocar ela, ou colocar ali algo que aumentasse um pouquinho, já daria certo, ela fica mais ou menos na metade aqui do capacete, ajuda, ajuda, sem ela seria bem pior, e na questão da aerodinâmica ela é muito boa, mas poderia ser maior, porque ela não é uma bolha muito grande. Ela é bem inclinada, pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês. Talvez até pela posição da moto, se você for dirigir ela da maneira bem... Desportiva, ela vai encaixar. Aí ela vai encaixar, eu acho que daria certinho. Show. Tá, então pra você, você é alto, né? Considero acima da média, a altura, né? Mais ou menos, o homem brasileiro é 1,70m. Então, dá turbulência aí um pouco no seu capacete. Eu acredito que pra 1,70m, eu acredito que ela funcionaria bem, assim. Tá. Que os indianos são mais baixos, né? Certo. Beleza, então. Então a bolha, na sua opinião, ela soma sim, mas não tá 100%, com a sua altura não ficou 100%. Se colocasse com um defletor ali, ela fica 100%, falta um defletorzinho. Mesma coisa na minha lá, viu, pessoal? Sem o defletor, eu tenho 1,77, sem o defletor também incomoda, com o defletor já resolve bem. Ela tem aqui um USB, né? Original de fábrica, bem evidente ali perto do guidão, perto do painel. Queria que você contasse pra gente a sua experiência com ele. Carrega o celular, dá conta, tem uma boa amperagem ou só mantém carga? Ele carrega, carrega assim. Eu tenho um celular que é praticamente igual ao seu, que é uma bateria bem grande e ele carrega assim. Detalhe, tem que se atentar ao cabo, né? Já coloquei alguns cabos que não carregaram. Eu até achei que veio um problema, mas se você coloca o original ou um cabo bom, ele vai carregar. Carrega assim, dá conta. É um USB-C, né? Não, um USB normal. Normal, normal. Esqueci o nome desse. É o USB, é o normal. Tem o nome, mas beleza. É o USB normal. Fugiu o nome agora também. Tá, aquele USB maior, o primeiro que veio, né? É. Então, isso é bom, porque a maioria dos cabos ainda são assim. Sim. E o fato de você não precisar daquele adaptador de 12 volts que eu preciso na minha, é um saco aquilo lá. Ah não, e ele fica numa posição ali, depois você pode até, de repente, mostrar que em relação a onde fica o suporte de celular, que já vem nela. Ela tem um negocinho em cima. Pra colocar o suporte, né? Fica perfeito, sim. Você consegue usar um cabo pequenininho, não tem aquele cabo passando, nada. Tá. Foi um lugar bem legal. Então, na sua percepção, a tomada deu bom. Deu bom, deu bom. Não tem nada que te incomode, assim. É um ponto positivista. Tá, na minha eu tenho algumas críticas. Eu sei que não é o tema do vídeo, mas só pra vocês terem uma noção, que nem sempre ter uma tomada significa que você tá muito bem equipado. Na minha eu preciso de um adaptador, e aí você entra no drama. Se for um adaptador ruim, não vai carregar, não vai manter a amperagem. Aí tem a questão do tamanho, porque ali o que eu tinha, que eu usava na 300, não funcionou aqui, porque ela é esterça e passa pertinho do guidão. Se o adaptador for grande, não vai passar. Então eu tive que arranjar um pequenininho, dependendo do jeito que você deixa os cabos ali, vai enrosca no guidão. Sim. Então, pra vocês terem uma percepção de que nem sempre ter uma tomada significa que você vai tá muito bem equipado. Sim. Hoje eu me adaptei, uso normalmente, mas aqui, pelo que eu entendi, é plug and play. Se ele plugou, funcionou, já tá tudo lindo. Foi ótimo. Sem grandes dificuldades. Eu comprei ali um cabinho que eu achei legal, que ficou padrão ali de uns 10, 15 reais e cara, não tem erro, sim. Beleza. E outra coisa, algumas motos que já vêm com USB direto, sem adaptador, tem a amperagem baixa. Sim. E não dão conta, principalmente se for muito bem. Às vezes o celular tem uma bateria muito grande, se a amperagem for muito baixa, não dá conta, né? Consumindo ali com o GPS ligado, consumindo muita energia, não dá conta. Aí ela dá sim. Mas beleza, aqui na Dominar 400, 100%. 100%. Nada te incomodou com relação à tomada. A gente tinha esquecido de comentar sobre o bagageiro, né? Que eu te perguntei se trincou, se não trincou. Como é que foi essa questão pra você? Cara, até agora o único relato que tem mesmo, teve um vídeo que mostrou, né? Que trincou. Até nos grupos foi falado bastante, assim. Não tem relato de trincar, o meu não apresentou nada. Inclusive eu uso o baú de uma forma que também não seria tanto ideal. Ele não tá exatamente no lugar que era pra ser, ele tá adaptado. Tá. Tá um pouquinho pra trás e eu já coloquei peso e foi tranquilo, assim. Eu acredito que talvez seja mais o problema da unidade do que do... Entendi, um problema pontual, então. É, do que de repente o problema crônico da moto, assim. Ah, ok. Mas a gente até conversou com o Chico lá na Róia aquele dia. De repente seria interessante fazer um reforço. Pra poder realmente não ter esse problema. Mas por enquanto não teve problema não. Foi tranquilo. Então no geral foi um problema pontual e na sua tá tranquilo. Também tá tranquilo. Vamos conversar agora sobre roubo. Risco de roubo, né? A Bajar já tá basicamente aqui no sudeste do Brasil apenas. E principalmente em São Paulo, né? E a gente sabe que motos em São Paulo é um problema, né? Em questão de risco de assalto, roubo, furto também. Sim. E eu queria que você contasse pra gente a sua percepção disso. Custo de seguro. Você tá aí presente nos grupos lá fora aí. Tem roubado do pessoal. Como é que tá essa questão? Cara, a questão de roubo, principalmente a Dominar 400, tá grande, assim. Tá grande. Nossa, esse país não tem condição. Principalmente em São Paulo ali. Quem tem... Tem um... Ontem mesmo acabou que teve... Acabou não sendo assaltado, mas correu o risco de ser, né? Esse cara já é a segunda vez que acontece isso com ele. Em São Paulo? Em São Paulo. Já foi roubado aí pelo menos umas quatro, cinco que a gente sabe, que a gente tem relatos, né? Tá. É, principalmente a Dominar 400 e com a Ana Verde, principalmente, porque eles confundem com a Kawasaki. Só que eles já nem tão mais confundindo. Eles tão roubando por ser a Dominar mesmo. Entendi. Tem uns grupos de Instagram que acabam postando essas coisas e ele já tem até apelido pra moto. Então tá feio, cara. Eu mesmo evito de ir pra São Paulo. Se eu puder eu não vou. Tem, crio outros meios. Vou de carro, mas de moto tá complicado. E a Dominar não é exceção. E tá virando mais uma das que vai logo, logo tá nos top, de repente. No top 10 aí de motos mais roubadas. No top 10 de motos roubadas. Cara, isso é um ponto muito negativo. Não da moto, né? Que a moto não tem nada a ver com isso, mas é uma característica do nosso país, infelizmente. Principalmente da região que ela está agora, né? Nessa região sudeste. Eu entendo demais o que é isso, porque eu passo isso com a minha. A minha foi a quinta moto mais roubada dentro da categoria de alta cilindrada. Então eu não vou mais pra São Paulo. Tem medo. Tem medo, até aqui em Campinas eu tenho medo de sair à noite por causa disso. Então é de fato um problema. E é um ponto negativo, que de novo, não é da moto, mas é algo que a gente considera que você deveria considerar também. Sim, e ela é uma moto que pelo custo-benefício dela vai ser muito bem vendida. Já tá sendo, né? Então a tendência é espalhar cada vez mais. E conforme vai tendo um assalto, talvez com o aumento do seguro acabe ficando inviável. O custo-benefício dela uma hora vai acabar não sendo mais por causa do seguro. Isso é um problema. Eu torço pra que não, mas... Mas pode ser que aconteça. Mas pode ser que seja. E conta pra gente, você tem seguro completo dela? Quanto você paga? Eu tenho, assim, o meu é da Porto Seguro, é o mais completo possível que dava pra fazer. Franquia reduzida, guincho pra América do Sul inteira. Eu coloquei tudo que dava. Até por ser uma primeira moto, eu não queria ter nenhum problema em relação a isso, né? Eu pago hoje R$2,800. Uma média de R$2,800. Pelo custo da moto, tá caro. É um seguro caro, mas o meu eu fiz um caro, entendeu? Eu coloquei tudo que dava. O meu perfil é o pior possível. O pior possível. Acredito com o perfil. Porém, os últimos relatos é que o seguro aumentaram. A Suhaia era um seguro que era relativamente barato pra ela. Tava sempre ali na casa de R$1.200 o mais completo que a Suhaia teria, né? Pra oferecer. Só que a própria Suhaia subiu e o Porto Seguro, então, e outras marcas mais conhecidas subiram mais ainda. Então virou um seguro caro. Pra gente relembrar o seu perfil, você é solteiro. Solteiro. Não é casado. Não. E o seu CEP lá é mais perigoso? Bom? Ruim? Como é que é? É um CEP relativamente bom. Não é um bairro de risco, por exemplo. É um CEP relativamente bom. E você pagou R$2,800, é isso? R$2,800. R$2,800. Pra vocês terem uma noção, eu tenho 30 anos, um pouquinho mais velho. Sou solteiro também. O meu CEP não é lá aquelas coisas. É um pouco perigoso até. E eu pago R$3,800. Só que a minha moto é o duplo do preço. Inicialmente... Eu achei caro aqui. Inicialmente eu pensava, inclusive, como eu fui os primeiros motos a pegar. Tava ainda naquela coisa que tinha acabado de sair a tabela. Eu achava que poderia ser até algo que não ia se manter, né? Ia acabar abaixando. Só que eu acredito que ele ia, mas com essa parte de roubo, principalmente a Suhaia, disparou o seguro. Bom, pessoal, isso é um ponto bem interessante vocês considerarem sempre. Risco de roubo, preço do seguro, porque não dá pra não ter seguro. E também, tanto pelo risco de queda também, né? Perda total. A gente sabe que essas motos, qualquer coisinha... Ela tem a carenagem, ela... É, qualquer coisinha fica uma... Ela vem com as proteções, né? É, isso é original, isso é bem legal. Inclusive, ela já acabou tombando e protegeu 100% assim. Mas, cara, é complicado. Tem que ter seguro hoje em dia. Tá, então a Dominar, infelizmente, pontuou a 400, pontuou negativamente no quesito roubo, né? Risco de roubo. Cara, eu queria que você desse uma percepção pra gente do que... Pra que tipo de público você indica essa moto? No sentido assim, uma pessoa que quer usar no dia a dia vai atender, uma pessoa que quer viajar vai atender, a pessoa que quer usar na terra vai atender. Na sua percepção, em que tipo de uso ela tolera bem? Ela é uma moto que vai atender na cidade, vai, porém ela não é perfeita. Principalmente por conta do protetor do motor aqui, que ele é bem largo e acaba tendo uns problemas. Ela é mais largo que o guidão? Não é mais largo que o guidão, mas... É quase, né? É, ele é quase mais largo e protege o guidão, inclusive. Então ele é... Tá. Ele acaba sendo um problema assim, em corredores, essas coisas. Certo. Porém, ela... Eu acho que ela é mais indicada pra uma pessoa que era o caso do meu uso, que vai precisar pegar alguma estrada, tem esse uso de cidade, mas vai precisar pegar uma estrada. Se não, eu já iria pra uma 200, eu não acho que seria necessário essa moto tão... Ela tem um Porsche relativamente grande, assim, pela moto, eu não acho que seria necessário. Mas pra quem tem esse uso da cidade, que é o meu caso, e precisa pegar estradas corriqueiramente, ela é perfeita, assim, ela vai atender... Eu não vejo moto melhor, principalmente se tiver garupa. Tá. Se hoje a pessoa tem uma garupa e ela pega um pouco de estrada, eu acho que custo-benefício, disparado, é a moto ideal. Tá. Não escolheria outra, que foi o meu caso, né? E na terra, o que você acha? Eu nunca peguei, é o que eu tava até comentando, a Bajaj tá incentivando isso, né? É. Tá mostrando nos vídeos dela que pode pegar a terra e as pessoas tão dizendo que é boa pra isso. E eu tenho a percepção que talvez não. É, não é, cara. É. Eu não pegaria, dá pra ir? Dá. Mas não é minha visão da moto, assim. Então, beleza. Basicamente, é uma moto que vai bem no uso urbano e que vai bem também na estrada. Sim. Então, é uma moto que vai ser versátil no mundo on-road, seja ele urbano e seja ele turismo. É, às vezes a gente até fala, assim, que talvez a moto que tinha hoje mais versátil talvez seria a CB500, né? Que ela é uma moto bem versátil, assim. E eu acho que ela entrou bem nesse ponto, assim. Ela é mais fraca que a CB, a CB é uma moto melhor, mas por ser metade do valor de uma CB, ela entrou bem nessa... Você falou tudo. Essa versatilidade, assim. É, falou tudo. A CB500X é um pouco mais alta também, tem uma roda dianteira maior. Então, ela tem uma proposta mais versátil. Aqui, ela não tem intenção nenhuma de ser versátil. Sim. No sentido de superação de obstáculo, terra e etc. É um pneu on-road, é uma moto relativamente baixa. Claro que ela não é absurdamente baixa, mas é relativamente baixa. Paralama baixo e é grande o paralama. É um extensor ou é original, assim? Isso aqui é original. Então, ela tem um paralama bem grande, isso aí com barro vai travar com certeza. Com certeza. Inclusive, as que a gente viu rodando na internet, eles tiraram o paralama. É, então. Não tem condições, vai travar isso aí rapidinho no barro. Então, resumindo, uma moto versátil no mundo on-road. Sim. Vai bem na cidade, vai bem na rodovia, mas na terra é bom evitar. Mas, de repente, se for uma terra abatida, ela até vai. Aí, ok. No seco, né? Não vai no barro. É, exatamente. No barro, fodeu. Então, beleza. Cara, uma das preocupações que a gente tem tido com relação a essa moto, por ela ser nova no país, né? No mundo, a gente sabe que não. Mas, no Brasil, a gente tem poucas concessionárias, principalmente para quem está longe daqui da região sudeste, que é a questão de peças. A moto é nova ainda, imagino que você não tenha precisado de nada muito específico, mas quero que você dê a sua percepção, se você se preocupou com isso, como é que tem sido nos grupos, você acredita que vai ser difícil conseguir peças? Como é que é essa questão? É, é raro ver alguém falando que precisa de alguma peça, assim. Foi raro. Tá tudo muito novo ainda, né? Tá tudo muito novo, mas já teve casos de pessoas que precisaram. Claro que isso veio da concessionária, para mim, do vendedor, e não da pessoa dona da moto. Mas ele disse que conseguiu tudo para a moto, de uma maneira fácil, assim, sem precisar. Como tem poucas motos ainda e pouca concessionária, eu ainda acredito que tenha bastante peça de reposição relativamente ao tanto de motos que tem rodando. Vamos ver aí conforme for aumentando a demanda, eles têm uma ideia aí, de repente, de colocar uma bajagem em cada capital, né, nos próximos meses aí, aumentando isso. Mas eu acredito que pelo respaldo que a bajagem tem mundo afora aí, eu acho que não vai ser um problema, assim, que todo lugar que ela entra, ela entra para brigar com ronda e amarra. E se ela pecasse nesse ponto aqui no Brasil, eu acho que ela ia acabar perdendo a chance que ela tem aqui no país, né? Tá. Então, na sua percepção, aparentemente, vai dar bom. Sim, e os preços são bons também das peças, assim, as poucas peças, assim, que eu já vi em relação, é um preço bem bacana, cara, assim, compete bem com, não foge de ronda e amarra, não. Entendi. Uma questão, pessoal, a opinião dele tem sido positiva com relação a isso, porque ele tá aqui na região da bajagem. Se você tá assistindo esse vídeo lá aí do Nordeste, não dá pra recomendar você pegar uma porque você tá, sei lá, 3 mil quilômetros de distância da concessionária mais perto. Ao que tudo indica, vai ter sim concessionária no Nordeste até o final do ano. Mas por enquanto... É, mas por enquanto eu não recomendo ele. É aquela história, assim, eu acho que 200, quando muito, 300 quilômetros de... De distância, né? Porque você vai precisar da concessionária, não é? Uma ronda que você vai ali na padaria e vai achar peça. A concessionária vai ter que intermediar isso. Então, na sua percepção, você estando aqui na região Sudeste, por enquanto tem sido boa a experiência com relação a peças. Boa, boa. Tá, interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria que você me contasse um pouco da sua percepção de manutenções. A cada quantos meses, a cada quantos quilômetros, se isso é justo, se não é. Tem gostado dos preços, tem sido caro, barato, como é que é isso? O preço é muito bom, muito bom. A primeira revisão dela tá na faixa de R$90,00 ali. Que é com mil quilômetros? Com mil quilômetros. A segunda revisão é com 5 mil ou quatro meses. Tem até uma polêmica aí em relação a isso, porque foi muito mal administrado isso, se eram quatro meses depois da primeira revisão ou se eram quatro meses da retirada da moto. Nesse último semana eles padronizaram isso, algumas pessoas tiveram que correr nas concessionárias, se não poderiam ter o risco de perder a garantia, que foi o meu caso. Tá. É, porque eu tinha uma outra informação que eram quatro meses após a primeira revisão. Tá. Eu paguei uma faixa de R$280,00 nessa segunda revisão, e não foge muito disso. Num total de três anos ali, a conta fica em torno de uns R$2,500,00 assim, de revisão. Não é muito alta, a revisão mais cara tava em torno de R$500,00 ali, não passa disso. Eu achei bem justo, assim. Então tá razoável o preço. Bem razoável, eu achei que o... Eu acho que eles poderiam mudar um pouco essa política dos quatro meses aí. Quatro meses é pouco tempo, hein? É pouco tempo e... Pra mim seria um ponto negativo. E se você for pensar, depois, como você faz a primeira revisão com R$1.000,00, né, que são 30 dias, a segunda são três meses, né, que você vai fazer três meses depois dela. Tá. No meu caso, eu rodei R$2.000,00 e já tô fazendo a de cinco. E aí a próxima é quatro meses, mais quatro meses. Aí é mais quatro meses. Seria com oito da retirada da moto, né. Cara, a minha, pra você ter uma noção, é a cada doze ou um ano. Sim, mas é o que eu falo, assim, se você comparar, por exemplo, com a Royal, tá extremamente mais barato, assim. Mesmo você somando o fato de ter que fazer mais revisões. Tá. Eu não sei se foi uma política deles pra tomar um cuidado pra ver como que a moto ia se comportar no país. Se eles vão manter isso, né, que é uma moto nova. E, futuramente, eles vão até colocar seis meses, que eu acho que, pra mim, seria o ideal, né. No mínimo, né. No mínimo. E, mas, em relação ao preço, acaba ficando compensatório, né. É um preço legal de revisões. Pra vocês terem uma noção, que você citou muito bem a Royal, a Royal é 5 mil quilômetros ou seis meses. Sim, sim. O que eu já acho ruim, pouco. Né, então, você até viu o meu vídeo recentemente da Himalayan. Sim. E, quando eu estava cogitando a comprar uma, quando eu olhei esse plano de manutenção, eu falei, cara, isso me incomoda. Então, quatro meses piorou. E é um ponto de crítica dos consumidores. Sim, e a Royal tem aquela fato de uma revisão ser cara e outra barata. É. Aqui não tem muito isso. Claro que tem a de 10 mil, que é um pouquinho mais cara, que tá ali na faixa de 300 a 400 reais. A de 20, que tá 500 reais. Não, mas tá razoável. Mas, no geral, as revisões ficam na casa de 200 a 300, assim, não passa disso. Tá. Então, na sua opinião, tem sido razoável essa questão de preço, pelo menos. Sim, sim. A questão do tempo... Poderia ser ajustado. Poderia ser melhor. Mas, em questão de preço, tem... Eu torço pra que eles tenham feito isso em relação às primeiras motos, assim. Que, de repente, daqui a um ano, eles mudem essa política. Entendi. Mas, acho que, se a Bajai estiver vindo aí, altera isso. Não é necessário, assim. É, é um ponto de incômodo mesmo pro consumidor. Ainda mais pra pessoa que vai usar muito a moto. Ele vai viver dentro da concessionária. Vai viver dentro da concessionária. É, isso é ruim. O cara que vai viajar, fazer uma viagem longa... Você percebe que você já tá virando amigo do pessoal da concessionária, né? Então, isso é ruim. Ainda mais uma moto que já tem essa pegada pro turismo. Protetor de mão, bolha, motor com boa performance pra rodovia. Tem encosto pro garupa. Então, ela já tem uma pegada, assim, pro turismo. Mas, uma manutenção curta, você dificulta a vida do viajante. É, acontece bastante. De repente, a pessoa ter que ter um jeito de passar no meio de uma concessionária. Ela facilitou... O número é isso? Só tem aqui em São Paulo. É, então. Ela facilitou pra algumas pessoas fora do país, né? Conseguiu fazer essa revisão fora do país. A ideia é tomar a hora que chegue logo em todos os estados. Aí, melhora bastante em relação a isso, né? Cara, eu queria que você contasse pra gente agora a sua percepção da qualidade do atendimento do pré-venda, do pós-venda. Se tem sido bom, se tem sido ruim. Como é que tem sido a sua experiência? Em relação a pós-venda, a venda foi ótima, cara. Não tenho o que reclamar. Pós-venda, eu acho que eles têm que ainda alterar algumas coisinhas, assim. A impressão que eu tenho, assim, eu até tava comentando com algumas pessoas, é que algumas são bajagem-bajagem, algumas estão misturadas entre outras concessionárias, né? E nessas que tão misturadas, a impressão que eu tenho é que às vezes você fica um pouco, tipo, putz, tá chegando uma bajagem aí. Entendi. É. Tá? Que você tá incomodando. É. É a impressão que eu tenho na visão de consumidor, assim. Tá. Que de repente eles vendem moto ali de 70, 80 mil e você chega com uma moto mais barata. Certo. Putz, tá chegando uma bajagem. Tá. E aí você percebe que às vezes o cuidado não é o mesmo, assim. Eu tenho a revisão de outras bajagens que são só bajagem que não acontece isso. Entendi. Então, claro, pode ser uma visão minha, mas eu tive essa impressão. Isso foi o que mais me incomodou. Tá. Assim, nas vezes que eu precisei da assistência. Do pós-venda. É, do pós-venda. Entendi. Então, no geral, tá satisfatório. Satisfatório. Com essa ressalva aí de concessionárias que são compartilhados. Se você não entendeu, isso é no sentido assim. Por exemplo, aqui em Campinas, a bajagem é junto com a Triumph. Isso, e a KTM. No mesmo lugar. A bajagem e a Triumph e o KTM. Isso, tem KTM ali também. Então, é nesse sentido. Quando a concessionária tem mais de uma marca, ele teve a percepção de que é um incômodo o fato de você estar chegando com a bajagem. Não com todo mundo, mas algumas pessoas ali, a impressão que eu tive foi essa, assim. Entendi. Tá, mas no geral tem sido satisfatório. Nada de grave aconteceu, assim. É, tem a de Jundia aí que o pessoal fala muito bem, assim, do pós-venda deles. Eu pego pelos grupos, né, que a gente acompanha bem, assim, e que ali é só bajagem também, então não acontece isso, né. Tá. Mas no geral, o atendimento é bom, sim. Pessoal, tô aqui agora, vocês perceberam que mudou aí a pessoa. Tô aqui com a Isabela, ela é a namorada do Miguel. Isso. Então, ela é a garupa dessa Dominar 400. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra elas relacionadas a isso. E, Isabela, conta pra gente a sua altura. Eu tenho 1,65m. Quanto você pesa? Eu peso 70kg, mais ou menos, né, porque é uma pergunta mais íntima pra mulher ainda. Sim, isso é. Não tô acostumada a fazer esse tipo de pergunta pra mulheres, mas essa é uma questão importante pra moto, pra gente entender o tanto de carga, que a moto carrega e a performance. E o Miguel já falou pra gente que a moto anda bem com vocês dois juntos, tá? E 1,65m tá mais ou menos na altura média da mulher brasileira e tal. Isabela, conta pra gente. E o banco, hein? É confortável? Não, nada confortável. Tanto que foi aniversário do Miguel e o presente dele foi uma capa de banco, porque é horrível. Entendi. Tipo, não dá pra ficar uma hora de Piracicaba Campinas, já tô pedindo socorro. Entendi. É muito, muito duro, sente bastante, principalmente atrás. Tá, ali ela tem um encostinho, né? Isso faz diferença na prática, não faz diferença? Faz diferença pra ser pior, né, no caso. Por quê, você acha? Porque dói bastante as costas, né, bem o comecinho ali da... Onde ele encosta? Nas suas costas. Nas costas, então o banco já é duro, então faz com que dê uma pressão maior de impacto. Seria melhor se não tivesse? Sim. Interessante, porque no marketing vendem como um ponto positivo, mas na sua percepção... Não. Seria melhor se não tivesse? É, é melhor se não tivesse, por conta dessa pressão com o banco já duro, né? Tá. Então ele também não é nada confortável, então junta os dois, não é legal. Entendi. Então, recapitulando, o banco precisa melhorar e o encosto também na percepção dela, claro que você pode ter outra opinião, seria melhor se não tivesse. Tá, e conta pra gente, por ela ser uma moto de um cilindro só, às vezes a vibração do motor incomoda bastante na pedaleira do garupa. Vibra muito o seu pé? Não, até que não. É tranquilo? Tipo, a gente sente, mas não é nada que incomode. Não fica formigando o pé quando você desce da moto? Não. Isso é bem interessante, ponto positivo. E a última pergunta que eu queria te fazer é com relação à turbulência do vento. Venta demais na altura dos olhos ali? É tranquilo? É, a parte do capacete a gente pega bastante vento ali, então às vezes, dependendo da estrada, incomoda um pouco o vento, mas na cidade é tranquilo. Então é bem, assim, relativo. Acho que depende da estrada, da rua também, então é bem tranquilo. A bolha, ela é pequena, pessoal. O próprio Miguel já falou que incomoda ele também. Assim, é até satisfatória na opinião dele, mas que falta um pouco por causa da altura dele e ele está numa posição mais baixa do que a garupa. Então essas questões tendem a incomodar mais a garupa. Então, na sua opinião, daria pra melhorar. Sim. O conforto ali aerodinâmico acaba que incomoda um pouco. Incomoda um pouco a turbulência do vento. É, o vento também, daí faz barulho, tudo. Até pra às vezes a gente conversar, a gente não entende direito. Então se tivesse uma bolha um pouco maior, seria mais confortável pra você. Sim, sim. Show. Isabela, eram essas perguntas que eu queria dizer, as percepções da garupa. E a garupa sempre tem influência, porque eu tenho certeza, se você falar pro Miguel que não vai rolar essa moto, ele vende essa moto. É, mas essa moto também foi uma escolha... Foi uma escolha conjunta. É, conjunta, principalmente a cor, o estilo também, um estilo que eu gosto bastante, né? Não era tanto o estilo dele, era mais o meu, então foi mais uma decisão conjunta. Entendi. A cor da moto também fui eu que escolhi. Tá. Então, é uma moto que eu gosto bastante. Entendi. Então, melhorando o banco, provavelmente vai melhorar bastante aí o conforto que você citou, que foi o ponto que mais te incomodou. Sim. Tá. A questão da posição da pedaleira, te incomoda? O joelho fica dobrado demais? Fica batendo o seu pé no pé do Miguel ou não? Não, não. Acho que pra mim, que tem altura média, sim, eu acho que é bem confortável. O joelho não fica tão dobrado, mas também não fica esticado que eu não consiga ficar confortável no banco. Uma pergunta que eu lembrei aqui agora, e a suspensão traseira, quando passa numa lombada, ela fica te arremessando pra cima, é muito dura, como é que é a sua percepção? Igual, acho que o Miguel comentou aqui no vídeo, né? Ele tinha, ele fez a revisão faz pouco tempo, então antes tava bem dura, então parecia que, até brinco com ele, que tava levando boi, né? Que eu falo, que é muito dura. Tava te chacoalhando pra cima. Mas agora que arrumou, fez a revisão, tudo certinho, tá mais tranquilo. Então não... Não te incomoda hoje em dia. Não. Vai bem a suspensão traseira. Legal. Isabela, obrigado por compartilhar suas opiniões e percepções aqui com relação a dominar. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Cara, eu sempre gosto de fazer essa pergunta por último, porque ela é o norte máximo se você fez uma boa escolha ou não. E a pergunta é, você se arrepende da compra? Ah, nem um pouco. Você tá satisfeito? Tô satisfeito. Satisfeita, cara. Assim, hoje no mercado, ele tem um... Eu comento com bastante pessoas assim, das faixas ali de 300 até a CB500, tinha um vão ali. Você não achava nada, que era aqueles 24 cavalos ali da Honda até os 50 que tem a CB. Não achava nada e era um... Muito grande a diferença, eram 20 mil reais ali de diferença, né? Pegando ali uma XRE, vamos falar. E essa moto entrou perfeita ali. Custa R$24,200 por enquanto eles estão mantendo, espero que mantenha esse preço. Eu não vejo nenhum custo-benefício melhor que esse no mercado hoje. Nada que eu tenha, eu considero que tem tanta... A própria Royal, né? Que tem a Himalaia, já tá mais cara que essa, né? E a Himalaia, pra mim, entrega menos que essa moto. Então você... De motor principalmente. De motor principalmente. Não tem requisitos não, mas motor, sem dúvidas. É, motor de 40 cavalos, suspensão invertida. Ela tem muitos detalhes, ela vem com bolha. Isso daqui mesmo, isso aqui parece que não, mas ele é funcional. Ah, sim. Ele é funcional, ele não protege, mas ele é a questão do vento, né? Ele é funcional, ela vem já com protetor de motor, é motor a líquido, né? Que é interessante. Arrefecimento líquido. Isso. E esses 40 cavalos, pra mim, é o principal, assim. A cereja do bolo, como falamos, é o motor. Por 24 mil, hoje você não tem nada. Tá, então ela supriu as suas expectativas, diante das suas pesquisas aí, depois que você comprou e usou o produto, você tá satisfeito. Sim, é uma moto que ela apaixona, cara. Você começa a... Tem motos que são mais legais e de diferença, ela é uma moto mais padrão, mas quando você vai andando, ela vai apaixonando você. Tá. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo aqui. A ideia era trazer essa percepção do dono aqui, do Miguel, com a sua Dominar 400. E eu espero que essas informações tenham contribuído pra vocês de alguma maneira. E fica aí sua oportunidade de se despedir da galera. Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade. É uma moto nova, acho que tem bastante gente ainda querendo informação dela. Tá pra chegar em outros estados, então eu acho que foi válido, assim. Eu gostei quando você me chamou aqui pra poder gravar, porque eu queria passar isso. A gente fica limitado aos grupos que normalmente as pessoas já têm, ou já tem muito interesse, né. E eu acho legal levar essa moto pra mais pessoas, assim, que estejam dispostas a comprar e ter uma ideia melhor do dono. Porque a ideia é que você vê, às vezes, por aí não é exatamente o que a moto passa, assim. Se você não andar bastante, você não tem a ideia. E eu acho muito legal esse papo que a gente pode ter aí pra realmente passar essa ideia. Você teve esse tipo de informação na hora de você comprar a sua? Cara, foi difícil. Opinião de dono, assim. Como eu já vinha procurando até antes de estar aqui, foi muita questão de indiano. Tem bastante na Europa também, né. Então você acaba vendo alguns vídeos até em português. Mas foi difícil, cara. Até hoje é difícil. Não tem muita opinião de dono, não. É mais aquela percepção de a pessoa andar e ter a ideia do que realmente uma opinião de dono. Acho que talvez seja até a primeira, assim, mais... Mais tempo, assim, mais detalhada. Legal. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua moto e as suas experiências e opiniões com a gente. Com certeza vai somar no mundo da internet. Para os próximos proprietários aí. Então é isso, pessoal. Dá um joinha positivo aí. Considere se tornar um membro. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.